Boa tarde, boa tarde a todos vocês. Como que vocês passaram o final de semana? Nós tivemos um feriado ontem, a Pro estava com saudades de vocês. Ai, um feriado. Deu para descansar um pouquinho. E ontem o dia estava gostoso, estava um pouco frio. Então eu fiquei deitada mais assistindo o filme. O que você fez, Elô, ontem? Nesse feriado, nesse final de semana? Eu assisti um filme chamado Lost. E aí, é legal o filme? É. Comeram pipoca? Não foi um filme, foi séries. Ah, mas não fez uma pipoquinha não para comer? Ela adora assistir filme e comer pipoca. Não? Não. Ah, mas é muito bom. Tá? E Arthur, você fez o que nesse final de semana? O que eu fiz? Sim. Dia 31 eu fiz uma festa de Halloween. Oi, eu vi um monte de foto. Fala da minha aqui. É. Fala que eu ainda vou postar o ponto. Vem cá. Isso foi legal. Foi. Por que você não me convidou? Cadê a professora? Oi, professora. Oi, Jago. Por que você não me convidou, Arthur? Ah, agora se vira. Se explica. É. Para eu ir nessa festa de Halloween vestida de bruxa. Não pode aglomeral. Ah, tá. Ah, exatamente. Aí sim. Mandou bem. Mandou bem. Mas perfeito. Por causa da tal... Por causa da tal dessa aglomeração, não é isso? Não pode aglomeração. Também, também, também esses dias. Um amigo meu tava na minha casa. Hum. Que legal. Deu pra curtir bastante ele? Uhum. Ótimo. Obrigada. Sou, e você? Gente, é rapidinho. Só vou falar um pouquinho que tá aqui na minha tela, tá? O que é que você fez de legal, Sou? Nesse feriadão? Com esse final de semana? Hum, tô te ouvindo, não. Não tô conseguindo. Oi. Agora sim. Eu li livro e andei de patins. Ah, chegou na parte boa. Quem é que lê o livro aí? Quem é que tá lendo os livros? Hum? Gente, eu tô lendo um. É... Van Gogh. Ontem eu também passei uma boa parte lendo meu livro de Van Gogh. A história lá, a vida e obra de Van Gogh. Vicente Van Gogh, né? E eu tô lendo. Gente, eu tô apaixonada pela história dele. Eu já sempre fui muito apaixonada pelo Vicente, né? Agora eu tô mais ainda com a história dele. Quando for depois que eu terminar de ler todo o livro do Vicente, tá? Eu vou contar pra vocês um pouquinho da história dele. Tá? Pra vocês. Mas, meus amores, vamos ao que interessa. Na página 27 de Língua Portuguesa, a gente vai falar sobre essa letrinha aqui. Deixa eu fazer minha anotaçãozinha aqui. Gente, que letra! A gente já estudou muito essa letrinha, né? Essa é a letrinha C. E quando ela tá assim, a gente chama C Cedilha, né? Isso aqui é o Cedilha, não é isso? Aí, quando que eu uso esse Cedilha? Né? A gente vai ver isso aí já. O Cedilha é um tracinho que eu uso com C. Então, esses tracinho aí, gente, nós só usamos na letrinha C. Tá? Ele fica embaixo, tá vendo como vocês vêm? É como se fosse uma vírgula, né? Ali, juntinho do C. Fica debaixo de como às vezes você vê. Mas nem todas as vogais aceitam o C Cedilhado. Ou seja, nem todas as vogais aceitam a letrinha C com C Cedilha. Tá? Somente U. A vogal A. A vogal O. E a vogal U. Quando a gente faz assim, assim, e assim, nós agora vamos ler. Ele fica com som diferente. Né? O C com A, ele fica K. O C com O, fica CO. O C com U, fica CO. E o Cedilha? Ele fica SA, SO e SU. Deixa eu ir ajudando aqui. Ah, é que tá entrando gente aqui? Depois eu tenho que ver aqui quem entrou. Olha só. Leia essas palavras. Pinte de azul as sílabas que tem a letra C. Pinte de verde as sílabas que tem a letrinha C. Cedilha, né? A C com C de lado. Certo? Aí aqui eu vou pedir pra quem lê pra mim. Lucas. Você tem aí um quadrinho, certo? Com palavras, certo? São retângulos com palavras. Eu quero que você leia pra mim o que tá dentro desses... Desses retângulos. Cebola, aço, ácido, ácido, palhaço... Não, não. Calma, calma. Calma. Vamos ler de novo. Primeiro, vamos. Cebola. 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 Lê direitinho. Lê a palavra. Olha no seu livro. Cebola. Que palavra que é? Como que lê essa palavrinha? Quando nós temos o C com U, como é que fica? Lê, Luquinhas. C com U fica como? Ácido. Não, Luquinhas. Vamos lá. Responde, patro. Ce com U fica? U. U. Ok. O cedilha, né? Ce cedilha com U, ele fica sul. Então, vamos lá de novo. Lê a palavrinha pra mim. A. Vamos? Açude. Açude. Muito bem. Açude. Tá? Palhaço. Palhaço. Bracinho. Macio. Especial. Bacia. Açude. Açude. Almoço. Cidade. Ok. Lucas, veja que quando você fala cebola, nós falamos assim, ce, né? É como se falasse a letrinha ce, cebola. Quando a gente fala a su. Olha só. Su. Su. Se. Tem um sonzinho, né? De sa, ce, si, só, su. Não é? Com s. Não tem esse sonzinho? Agora, Lucas, por que açude? Eu vou pôr o palhaço. Por que palhaço tem cedilha e tracinho não tem cedilha se tem o mesmo som? Porque senão o palhaço ia ficar palhaco e tracinho ia ficar tracinho. Não. Ele precisa do cedilha, o tracinho? O si? Não. Muito bem. É isso mesmo. Tá? Manuela. Ativa aí, Manuela. Oi. Manuela, eu vou colocar umas palavrinhas, umas letrinhas, a mãe sílabas aqui, a família do C e você vai ler pra mim, tá? Pode ir lendo assim que eu fizer. C. É que? Que? É assim? Você consegue... Ah, C. Entendi. Continue. C. 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 Muito bem. Veja. Vejam todos vocês. Quando eu falo C, 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 C. Eles têm um som mais, né? C. Como se fosse isso aqui, ó. Ó. É como se... Eu vou colocar aqui, ó. Pra vocês entenderem. É como se eu escrevesse assim, ó. C. Até o C, tá? C. C. Cu. Tá vendo? Não tem um senzinho de quê? Né, do K? Não é isso? C. Então, só o seio, se, gente, ele não precisa de cedilha, porque ele já faz o som como se tivesse o cedilha. Já, se eu quero o C, A, o som igualzinho do E, eu vou fazer assim, ó. Lê pra mim. Ó, ó, ó. Peraí, calma, sim. Aqui é computador, tem que tá mexendo aqui. Vai, continua. Ó, sim. Então, o cedilha, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, gente. Gente, nós só usamos o cedilha quando ele está acompanhado da vogal A, O e U. Da vogal E e I, não precisa de cedilha. Ele já tem o som, tá? Sá, C-S-I, só, su. Tá vendo? Açougue. Tá vendo? Açude. Palhaçó. Tá vendo? É como se fosse aqui. Isso daqui é como se eu escrevesse assim, ó. Lê pra mim, Manuela. Ó. 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 U. Tá vendo? Tá vendo que o Sá, C-S-I, Só, Su tem o mesmo som? Aí. C cedilha com A, Sá. C, E. C. C, I. Si. C cedilha com O, Só. C cedilha com U, Su. Então, a gente tem que pensar assim, toda palavra que for escrever com C, que tiver o sonzinho, esse sonzinho assim de Sá, Só, Su, e se escrever com C, ele acompanha o cedilha. Alguém tem alguma dúvida? Você entendeu, Raul? Sim. Entendeu? Entendi. Ok. Eu vou apagar aqui pra gente dar continuidade, tá? Gente, quem puder escrever, sempre quando eu estiver escrevendo aqui, vocês puderem escrever no livro de vocês, na página, escrevendo igual eu tô escrevendo, é melhor, tá? É legal que vocês escrevam também. Acompanhe lendo e acompanhe escrevendo. Isso é muito importante, tá? Porque, às vezes, quando a gente não lembra, ah, eu fiz uma anotação, eu anotei o que a professora falou, eu anotei o que a professora escreveu, tá? Observando essas palavras, você conseguiu perceber quando se emprega o C e quando se emprega o C cedilha? Se C e C cedilha tem som de SS, como saber se devemos usar C, C cedilha ou SS? Ó, lembrando uma coisa aqui que eu não falei pra vocês. Se eu escrevo saco, esse saco, ele tá no comecinho da palavra, então, sempre quando tiver no comecinho da palavra, ele vai ficar assim, tá? Tá? Aí, eu faço assim, ó. Quando eu quero ele, C, Tó, C, ó. Eu coloco dois S, tá vendo? Quando ele tá no meio, ele não está no começo, ele tá em uma parte, dependendo do tamanho da palavra, ele está no meio da palavra, nós usamos dois S pra dar esse som de C. C, porque se eu escrever assim, ó, gente, ó. Sá, Cé, Si, Só, Su. Dependendo esse S, esse A, se tiver no meio da palavra, ele vai ter outro som, tá? Vocês têm que prestar atenção disso, tá? Por exemplo, nós temos uma personagem aqui na nossa aula, né? É, E, L, I, Zá. Vocês estão vendo que esse S, A, que tá lá no final, ele tem som de quê? De Z, E, L, I, Zá. De Zá, Zé, Zizó, Zú. Olha que coisa isso! O S aí, ele não tem som de Sá. Agora, se ele iniciar no comecinho da palavra que nem sapo, ele tem som de Sá. Então, a gente tem que prestar atenção no sonzinho, né? Pra poder escrever. Para não errar, é preciso treinar muito a escrita das palavras. Lembra que eu falei, pra vocês já, que a gente só consegue saber se a palavra está corretamente, se a gente escreveu corretamente, se a gente lê e escrever a palavra. Mas, necessariamente, precisa ser só, só uma vez? Eu escrevi de uma única vez, professora, eu já vou saber escrever? Não! A gente tem que ficar, a gente tem que treinar. Lembra quando vocês iniciaram treinando a letrinha A? Primeiro vocês viram a letrinha A, fazendo a letrinha A, cobrindo a letrinha A, né? Pintando a letrinha A. Depois vocês foram com o dedinho, né? Com o dedinho, com a tinta guache e foram fazendo a letrinha A. Até vocês pegarem, né? Que no começo, é muito engraçado. Tem muitas crianças, né? Que vai fazendo a letrinha A, o que é muito legal, que faz assim, ó. Né? Aí tem dela que faz assim. E a gente vai treinando até chegar. Eu lembro também, quando a gente vai fazer, vai aprender a fazer a letrinha A com letra cursiva. A gente faz um círculo, dá uma roda e puxa uma perna. E eu ensinei muito, né? Não a vocês. Ó, aí depois eles vão aprendendo a puxar a perninha. Assim, quando pensa que não, eles já sabem fazer o asinho, assim. Então, é treino. Tudo é treino. Quanto mais vocês leem, quanto mais vocês escreverem, né? Verem a palavra. É importante que a gente não escute só a palavra. A gente veja a palavra também, pra poder ajudar a escrever corretamente, tá? Ok. Vamos passar aqui, ó. Lembrando, não existe palavra iniciada com C, cedilha, tá? C e C nunca recebem cedilha. Então, gente, tanto a letrinha C com E, que tem o sonzinho de C, ela não recebe cedilha. Nem C com I, ó. Não existe C com I assim. Tá? O cedilha só vai na vogal. A, O e U. Ok? Só usamos cedilha nessas três, né? Nessas três vogais. Ok. Vamos lá. Ana Júlia. Eu quero que você, primeiro você leia pra mim, esta primeira palavra que tá aí. Lou... 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 Louca. Louca. Você é uma louca, menina. Agora... Louca. Tá certo, amor. Louca. Louca. Tá? Você está muito louca, menina. Agora, escreve essa palavra trocando o C e, quer dizer, acrescentando no C o cedilha. Escreve aí pra eu ver como é que fica agora. Aí você vai me dizer que palavrinha ficou. Aqui, ó. Ficou louça. Ai, ficou louça, mas que coisa, né? Você viu a diferença aí? Louca. Louça. Entendeu? Que quando eu acrescentei o C o cedilha, eu agora, eu falei com um sonzinho assim de sal. Louça. Antes, tava louca. É. É. Agora, separa essa palavra pra mim. Como é que fica na separação? Leia aí pra eu ver. Como é que fica a primeira sílaba? Juju? Como é que fica a primeira sílaba? Lou. Lou. Tracinho. Sá. É isso? Muito bem, Juju. Juju, vamos fazer essa outra. Lê a palavra pra mim. Que palavra que tá escrito aí, Juju? Juju. Roca. 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 Se eu colocar o cedilha, vai ficar como? Roça. Tá vendo? Roca. Roça. Entendeu, Juju? Uhum. Aí você vai separar. Gente, vocês não esqueçam de separar aqui, tá? Faz e separa a sílaba, tá? Ro. Leça. Separei aqui, tudo bem? Vamos essa outra palavra, Juju, lê pra mim. Pe. Como que? Peco, né? Peco. E como é que fica com cedilha? Pe. 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 Muito bem. Ok. Aqui nós temos que palavra? Taca. Taca. E com cedilha fica como? Taça. Taça. Vamos tomar uma taça de champanhe? E essa outra palavrinha aqui é o quê? Que palavrinha aqui é a última? Taca. Taca. E quando eu coloco cedilha fica como? Faça. Faça. Faça você. Tá? Olha que legal. Você entendeu, Juju? Juju? Você entendeu? Entendeu? Ah, que legal. Parabéns, Juju. Gente, não esquecem de separar a sílaba aqui, tá? Porque eu não tô separando, porque senão eu vou perder muito tempo. Separem a sílaba das palavras. Peço, taça e faça. Ok? Vamos lá. Obrigada, Ju. Vou falar com outra agora, tá? Ok? Todo mundo já fez? Eu tenho que limpar, tá? Observando. Eu já vou lendo enquanto vocês estão terminando de copiar. Observando as palavras do quadro. O que aconteceu quando se troca a letra C pela letra C cedilha? Circule o quadro com a resposta correta. Então, Heloísa, vamos aqui, Helo. Ai, desativou, Helo. Desculpa. Vamos de novo. Oi. Vamos de novo aqui. Helo. O que que acontece quando eu troco a letra C pela letra C cedilha? Aí nós temos aqui, ó. Nós temos... Aí você vai me dizer qual é o correto. Ao trocar C por C cedilha, o som e o significado das palavras mudam. Aqui. Ao trocar o C por C cedilha, o som não muda, mas o significado sim. E nós temos aqui, ao trocar o C por C cedilha, nem o som e nem o significado muda. Qual é a resposta correta? Pra mim é a A. Leia, por favor. Ao trocar C por C cedilha, o som e o significado das palavras mudam. Muito bem, gente. Não esquece de marcar o xizinho aqui. Se nós subirmos de novo nessas palavras, vocês viram que, além do significado da palavra mudar, o som também mudou. Louca. A professora é louca. Pois lavou a louça. E aí, gostaram? Gostaram? E aí, Helô? Eu gostei. A professora pegou a faca e a Helôisa gritou, não faça isso. Faca é faça. Legal, né? Sim. Legal? Foi. Tá vendo? Ok. Vamos aqui. Obrigada, Helô. Lucas, na figura, nomeia as partes indicadas pelas setas e que são escritas com C. Então, nós temos aí que figura é essa aqui, Lucas? Palhaço. Palhaço. Essa seta aqui está indicando o quê do palhaço? Lembrando que essa palavrinha do palhaço, que está indicando essa seta, que está indicando... Olá. Oi? Oi? Mas gravata tem ser cedilha? Não. Não. Pescoço? Pescoço. Agora, olha que palavra engraçada. Ó. Pes-co. Olha só. Olha só. Ela, além de ter o cor, ela tem o só junto. Te-s-co-so. Vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo que nós temos c com... Se eu pegar... Olha só. Se eu pegar assim, como é que vai ficar, Lucas? Tem que ter em um acento, né? Coco, cocô, né? Depende do acento, né? Então, vamos lá. Coco. Certo? Coco. Coco. Ok? Se eu fizesse, primeiro não existiria, mas vamos lá. Sou-so. Tem como fazer essa palavra sou-so assim? Não, porque a palavra ser cedilha não inicia e não termina. Ela pode terminar com cedilha, mas ela não pode iniciar com cedilha, né? Sim. Né? Nesse caso aqui, eu poderia colocar o quê? Assim? Poderia? É. Sim. Poderia, né? E se eu fizer assim? Que palavra fica? Soco. Soco. E o outro? Sou-so. Né? Sim. Olha como muda. A nossa língua é muito legal. Muito legal. Então, aqui a gente já sabe o que é pescoço. Quem fez? Tá? Eu apaguei aqui. Vou colocar de novo. Pescoço. Aham. Errei aqui. Pescoço. Ok. Agora aqui, Lucas. Essa seta aqui tá mostrando o quê? Ele tá em cima de alguma coisa. É o quê? Lembrando que tem cedilha na palavra. É? Você acha que é gravata? Não. Não. É alguma coisa aí, né? Nesse pescoço dele. O que é que nós temos aí no pescoço dele? Um laço. Isso é um laço. Um laço. Um laço. E agora? E aqui? A seta tá indicando o quê dele? Braço. Braço. Ok. E aqui? Tá indicando o quê dele? Calça. Calça. Olha a outra palavra. Olha, gente. Nós temos cá e cá aqui, né? Só que esse cá aqui está escrito cá. E esse daqui tem um cedilha. Nós temos dois C. Um C com A e um C com A. Sendo que esse C com A e esse último tem cedilha. Olha como é que fica. Calça. Esse Sazinha aí tem sonzinho de quê? S. 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 Não é isso? Não é isso, meus bebês? Ok. Deixa eu limpar. Obrigada, Lucas. Deixa eu falar agora com o Enzo. Enzo. Vamos aqui comigo, Enzo. Você... Ó, nós temos aqui, ó. Engraçado, criançada, bicicleta, circo, dança, coração, fumaça e graça. Nós temos aqui, ó, um texto. É, tem. Então, Enzo, eu quero que vocês coloquem essas palavrinhas nas lacunas aqui e preencha o texto. Quando a gente voltar, eu quero que você me diga o que você respondeu. Ok, Enzo? Sim. Ok? Muito bem. Então, gente, vamos tomar um cafezinho aí, tá? e volta... Já tá terminando, Arthur. Falo com você na próxima aula, tá? Vamos tomar um cafezinho e voltamos já pra continuar, tá? A nossa aula. Tudo bem? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento, tá? Então, vão lá, toma café, toma água, vá ao banheiro, faz o número um. O dois demora muito, não vai fazer o número dois, não. É o número um. E a gente volta já. Responde as questões aí. Vão lendo e respondendo as questões do livro. Eu já expliquei onde coloco o C e o C com o dílha. Tá bom? C com cedilha e o C sem cedilha. Responde que a gente volta...